Boa tarde meus amores deste canal, pra você que está chegando agora, deixe o seu like, deixe o seu tryp, deixe o seu like Gente, 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 se inscreva no canal aí, boca grande, com muita fofoca, com muito deboche Deixa eu ver se eu viro o negócio aqui, vou ficar mais claro, eeeh, ficou mais claro aqui no quarto, Aysson Meu Deus, meu Deus, o que vamos falar agora, né, a certas coisas que não dá pra gente compreender aonde a outra pessoa quer ficar no lugar da outra, não é Porque não existe, gente, ninguém que substitui ninguém, a realidade do Iclu é essa Existem pessoas que querem estar no lugar da outra, de alguma forma querem falar como a outra, mas as primeiras são as únicas, né As primeiras que sabem o que aconteceu na verdade, em um casamento, em um relacionamento As outras que vem depois de tudo mastigado, é fácil querer falar alguma coisa que elas não tem a menor ideia do que já aconteceu No passado, no futuro, e elas vão falar o que? O que acontece no presente em relação a vida delas É isso que acontece com dona Graciele Lacerda, não é verdade? É Igual Graciele Lacerda, amante das amantes, existe milhões de pessoas que destroem casamento, acabam com isso tudo E as outras que apoiam, que dizem, ah, o cara não gosta mais, o cara não queria ficar mais Não, desde o momento que você se envolve com um homem casado, meu amor, a primeira pessoa que sabe que vai acabar com a família é você Claro que é! Ah, mas o homem é isso ou aquilo sim, mas se você é solteira e você sabe que ele tem família, a real culpada maior é você Por que que você não saiu da situação? Por que que você não disse, não, aqui eu não quero entrar, eu não quero ficar E o cara chega pra você e diz assim, ah, eu não amo mais a minha mulher, eu durmo separada com ela Eu não fico mais com ela, eu não estou mais com ela Quem vai acreditar nisso, né? Nem menina de 15 anos, nem de 10 anos, acreditam mais nessas situações Mas enfim, ela vem pra passar realmente vergonha nas redes sociais Hoje ela apareceu que me mandam muitos vídeos, muitas coisas ali pelo meu directo, meu Instagram, né? O que eu sei, tá? O que eu sei? Que várias pessoas me mandaram vídeo, várias, 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 gente, é muita gente Aí, no cemitério, antes o seu Francisco morreu porque ele era uma pessoa muito querida E se eu for mostrar a multidão, vocês vão falar assim, meu Deus, e o Covid, não sei o que Pessoas que não tinham nada a ver com a família, mas gostavam dele E que o cemitério foi aberto pra toda pessoa que quisesse ir lá Entendeste? Estão me sacando? Então assim, não tinha aquela coisa e tal Porque eles deixaram aberto porque era a última hora de ver o seu Francisco Amago Mas, Dente de Cavalo estava com seu pau de selfie na mão E de repente, um dos filhos de Francisco disse Você não vai tirar foto hoje aqui Chega! Mas ela já estava preparada porque tudo ela filma pra mostrar que está perto do Mo Mo está sofrendo Mo está deprimido Mo está arrasado Mo está triste Até hoje eu não entendo Ela é amante, ela é esposa Ou ela é namorada Enfim, deixe o seu like, o seu drive O seu nike Muita gente fala assim pra mim Poxa, a Zilu não te segue no Instagram A Zilu não fala de você Meu amor, não precisa falar Eu sigo várias pessoas que eu gosto Igual a Andressa Sweeter Entendeu? Eu gosto dela Só isso, acabou e pronto Gente, o que mais eu gosto? Ah, eu gosto de todas as mulheres que são traídas Tá? Que passam dificuldade de criar seus filhos sozinhas Não só de famosa Eu conheço milhões de pessoas Pobres Que viveram dificuldade pra criar filhos sozinhas Você está me entendendo? Pais que fazem descaso Seus filhos por terem dinheiro E não gostar muitas vezes Da mãe do seu filho Porque abre a boca E fala quem eles é A pessoa, ela é boa Quando ela se mantém com a boca fechada Quando ela não fala E não mostra quem outra pessoa é Ainda bem que hoje existe rede social Eu disse esses dias O mesmo povo que aplaudia a Xuxa Hoje é o mesmo Os baixinhos que cresceram E não aplaudem mais Você sabe por quê? Porque existe rede social Antes a gente só via o lado bonzinho Dos cantores Dos jogadores Né? De todos os famosos Hoje em dia A rede social Nos mostra quem cada um é De verdade Por isso que eles tentam processar A maioria dos YouTubes Você sabia que muitos YouTubes aí Não estão falando muita coisa? Porque eles impressam os YouTubers na parede Dizem assim Você não vai falar isso Você não vai falar aquilo Senão eu vou te processar Os processos Os processos Os processos Processar Processar Meu amor É uma coisa Não quer dizer que você vai ser condenada É uma coisa Que você vai até Uma delegacia E depois vai ter uma audiência Aí vai saber Quem tá certo E quem vai tá errado Mas enfim Eu quero que você deixe o seu like O seu drive O seu like E se inscreva aí no canal Boca Grande Eu tomei uns vinhos Sei lá Mas eu quero mostrar Oi meus amores Conseguiu entrar aqui hoje Mas confesso que tá Bem difícil Porque a gente fica Sem vontade de nada A gente fica desanimado Mas precisamos voltar Precisamos continuar Precisamos trabalhar A vida continua Mas Eu tirei esse tempinho Também pra poder aproveitar o amor Cuidar dele Ficar do lado dele Eu perdi meu pai Tem 10 anos Eu sinto bem Esse vazio Que tá dentro da gente E É como se eu tivesse revivido Tudo Com meu pai Quando a gente perde um pai A gente Não tem vontade de falar com ninguém A gente quer ficar Eu fiquei quase Não tô aguentando Nem terminar a estreia dessa mulher Gente Pelo amor de Deus Dá muito Repuna Essa mulher entrou na vida Do Zé Botinha Não tem muitos anos Né Como é que essa mulher Pode falar Que tá sofrendo Por causa do seu Francisco Poupe a minha beleza Né Poupe a minha beleza Quem tá sofrendo realmente Pelo seu Francisco Que é os filhos E a dona Helena Camargo Os netos Que são sangue Essa daí Que apareceu Por acaso Né No movimento Que o cara já Muito tempo não gostava Da Zilu Que é o que ele diz Né Chamou a Zilu Aí Como se diz Mulher feia Tem que tomar chifre Que se ele não tivesse feito sucesso Até hoje Ela tava vendendo conchete Tem gente que tá criticando a Zilu Porque a Zilu tava dançando Porque a Zilu tava brincando Na onde ela tava morando Meu amor Depois de tanta traição Vocês ainda querem que a Zilu Fique aí chorando pelos cantos Poupe a minha beleza Eu gostava muito do seu Francisco Eu era bem íntima dele Sabe por quê? Porque eu tive com ele na pobreza Na riqueza Na dificuldade E sei quem ele é Agora essa mulher aqui Outras Outras Que entraram Depois que a dupla já fez sucesso Poupe a minha beleza Tem mulher de famoso aí Que diz que o cara tá com Covid Por que que ela não veio aqui No velório do seu Francisco? Fala pra mim Se fosse o pai dela Com certeza ela tinha largado Tudo às vezes pra ir No velório do pai dela É porque não se dava bem Com o seu Francisco Eu falo que muita gente Não consegue falar Tem medo Por causa dos processos Os processos Meu Deus Ai Cria vergonha na sua cara Graciela Lacerda Me poupe a minha beleza Você gosta de aparecer Em rede social o dia inteiro Tá? Mostra ele de emagrecer Mostra ele Você tá sustentando a casa? Não tá Porque Vamos falar a verdade José de Camargo É multimilionário Só das músicas dele Ele recebe milhões Pelas plataformas digitais Durante o mês Para que tá feio Para de envergonhar O cara que você diz que ama A família que você diz que gosta Porque é isso que você tem passado Pra todo mundo Que você não passa disso aí De um amante interesseiro Que não tem um pingo de vergonha na cara Nem na hora Entendeu? Que o seu marido Seu namorado Seu amante Tá sofrendo Eu sei que ele tá sofrendo Agora você sofre o que? Falar a verdade Por você Ele tava pulando Tava sacoteando Tava bebendo E você aí fazendo Os seus movimentos Nos seus estouros Quem sentiu Falando de você Na realidade? Só a gente Que gosta de rir Da bochada Sua cara Remédios Safira Remédios É cada coisa Que a gente Tem que ver Dessas mulheres Que apareceram Na vida Desses homens E meio homens Depois da fama Que dá vontade De vomitar É muita hipocrisia É muita nojeira Pra quem viveu De perto A realidade De cada um Essas aí Já pegaram tudo Mastigado Né? Homem rico Cheio de botox Arrumadinho Ainda querem ter filhos Né? Pra poder Herdar o patrimônio E ainda aparece Em rede social Falando Pelo cara Poupe a minha beleza Deixe seu live Deixe seu track Deixe seu nike Cadê? Por que me proibiram? Não deixaram eu falar Eu quero falar Eu quero falar Eu quero dizer Diga Respeite A morte De uma pessoa Que era amada Por alguns Dos seus filhos Nem por todos Essa é a realidade No Ui Crua Os processos Os processos